Eu já acompanho estas galas há algum tempo e a cada ano que passa tem sempre tendência a superar as nossas expectativas. Se eu cá voltei é sempre com esperança que haja algo novo ou que inovem sempre. Espero ver mais uma Missa Inteligente, vamos ver o que elas vão nos trazer com aquelas respostas. Acho que vamos ter uma surpresa. Gosto destas coisas relacionadas à moda e como se junta também uma parte social achei bom tentar. Foi o sonho, sempre me quis tornar algo para o meu país. Desde pequena sempre fui muito ligada ao mundo da moda. As concorrentes que têm participado em Portugal representam bem a beleza da Angola? Sim, maioritariamente sim, acredito que sim. É angolana? Sim, sou. Os meus pais são, mas eu nasci cá. Mas sendo descendente, acha que também representa essa beleza? Penso que sim. Você acha? Eu acho que sim. Mostra lá. Representa ou não representa? Eu acho que representa, não é? Fora do país, acho que sim, têm representado bem. Há muitas angolanas lindas cá em Portugal ainda. Eu acho que sim, até porque eu vivo cá, apesar de ser angolana, e continuo com estas coisas todas. E também temos o exemplo da nossa Miss Universe, a Lela Lopes. Ela é o primeiro poema e eleita Miss Reino Unido e ainda assim continuava com as suas características bem vincadas. Para ser Miss, normalmente os requisitos é ser bonita, ter um corpo bonito. Tu tens alguma preparação específica? Tu tens alguma dieta específica para tratar do corpo, para tratar da cara, sei lá, maquilhagem? O que é que tu fazes? Olha, em relação à maquilhagem, nunca fui muito adepta de maquilhagem. Sempre fui muito à base de ser natural, de mostrar a minha beleza natural. Agora, sim, faço uma dieta. Como podem ver, eu não tenho o corpo perfeito, mas tenho o corpo perfeito para mim. Mas não por este ramo. E com isso eu tenho que lutar para atingir o objetivo que é vencer este concurso. Mas não passas fome? Não, não passo. Eu faço exercício físico. Não é nada natural porque sou muito golosa. Muito, muito, muito golosa. Eu sempre tive o corpo assim desde pequena. Sempre tive o corpo com um bocado musculado e nunca me dediquei assim muito ao exercício. Passo alguns abdominais e coisas assim, mas não é nada, não é uma rotina. Para mim isso não pode ser só uma pessoa que aparente ser bonita, um bom sorriso, delicada. Não, não. Uma missão hoje em dia é muito mais do que isso. O que é que tu tens que pode te levar a ganhar o concurso? Tenho a beleza, tenho a determinação e tenho o meu sonho, não é? Com a minha simpatia, com o meu desfile, com a minha determinação. Angola tem beleza suficiente para criar várias missas do universo? Eu acho que sim. Tenho a certeza que sim. Nós temos mulheres muito bonitas. As candidatas de hoje são todas mulheres muito bonitas. E eu acho que quando for desacionada à missa Angola, as pessoas vão olhar para ela e dizer, bem, esta mulher tem aquilo que nós precisamos para ser representada. Leila Lopes foi a prova de tudo isso. Se ela lá chegou, acho que qualquer outra também pode lá chegar. Toda a gente quando entra num concurso de beleza quer sempre chegar ao fim e ganhar. Temos que ter sempre a autoconfiança em cima. Eu sei, eu consigo. Nós temos que pensar sempre assim. Se passar a missa Angola Portugal, acho que com atitude e o resto, a personalidade, acho que sim. Se estou com convicção, se trabalho, se me esforço para atingir um objetivo, eu tenho que conseguir cumprir esse objetivo. O ser miss não depende só da beleza exterior. O ser miss, e sobretudo o miss de Angola, requer determinados, ou qualquer parte do mundo, requisitos. A beleza interior e a beleza exterior. O seu talento. Se me chamo Daria Rafael, tenho 24 anos. Estou atualmente me prestei no ano do curso de turismo. Como todos sabem, o turismo em Angola é um setor ainda em desenvolvimento. Espero, com a minha perspicácia e a minha inteligência, contribuir com o nosso país. Estou atualmente me prestei no ano do curso de turismo. O concurso acabou e, infelizmente, não foste a vencedora. Não, não foi. Triste não. Acumulei dois títulos e vão continuar a ouvir falar de mim, porque eu pretendo colaborar sempre com a nossa comunidade. Sempre. Estou bastante contente com o cargo que me foi dado como primeira-dama. Sinto que foi merecedor a minha colega ter ganho o concurso da miss. Tu tinhas um projeto que poderia se realizar se fosses miss. Vais continuar atrás desse projeto? Com certeza. Os projetos que englobem Angola nunca são deixados para trás, porque nós precisamos desses projetos para continuar a evoluir enquanto uma nação. És a grande vencedora. Feliz? Muito feliz. Muito feliz. Muito contente. Mesmo muito. Não estava nada à espera. Este é o primeiro passo. E agora? Agora ir para Angola. Também desenvolver aqui o projeto que tenho a desenvolver. Ir para Angola. Se conseguir ganhar em Angola. Poder representar Angola no Miss Universo. E quem sabe alcançar o título da Leila Lopes. Tem uma mina na minha rua que brilha mais que a própria lua. O meu olhar não se habitua a vê-la passar. Nona gala de Miss Angola, Portugal. Foi um sucesso? Foi um sucesso. Foi um trabalho de muito esforço, muita discussão. E mais uma vez conseguimos alcançar o nosso objetivo. Tivemos agora recentemente o nível de um dos nossos concursos na Miss Angola-Reino Unido. Também temos a Miquela Lopes, em 2007. Foi um sucesso.